Ei Vandê, tiraram o melhor zagueiro mano, zagueiro jogando bola demais mano, vamos tirar o zagueiro, já vão tá rendo isso daí não, errado aí, zagueiro aí é titular mano, é show papai, o que tu acha do zagueiro Vandê? O zagueiro aqui é porque o zagueiro é federal, trabalha demais na federal, e aí tem que ter um descanso pra ele né, o cara aí jogou, entrou bem, botou moral na zaga, tira o cara mano, aí ó, o cara é federal, o cara trabalha... O meu mogou bola demais mano, é o meu zão federal, o cara entrou, botou moral na zaga mano, xerifão aí, é show papai, tamo junto e misturado, bota quente Vandêzão, é na Arena Palmeira, 3x1 aí ó, cruzeiro ganhando da Lagoa da Cruz aí ó, é show papai, tamo junto e misturado aqui ó, cuida, ainda do lá oficial fazendo aqui a cobertura geral aqui ó, show papai E aí